Ó Pai Celestial, vivem de Criador Cumprido venho a Ti, por Cristo Redentor Por Tua piedade, Deus de caridade Perdoa os meus erros, suplico Senhor Confesso de Senhor A minha imperfeição Desejo aprender Por Tua correção Aguardo Pai amado Ser justificado Com arrependimento Eu rogo perdão Enquanto eu viver Sem Teu sublime amor O Seu Padre não Conduzi-me, Senhor De Ti, ó Deus bendito Sempre necessito Seguir-te em de perto O povo fechou 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 N humanos Toda a vida 魔iren Obrigado.